Boa tarde! Oi pessoal, boa tarde! Bolinho tema moreno do girassol Bolo bonito, bem recheado 15, o ar 15, o ar 15 10 pessoas não é? É Esse amarelo, usei o amarelo da massa do iceberg Vai ser com dourado Antigo Dourado, esqueci de nome dar Bico 22 Recheio de ninho com morango E ninho com negresco Como ela pediu os dois ninho Fiz uma camada só, não foi mãe? Eu coloquei aquele aqui 550 gramas de leite condensado Foi embaixo 200 gramas de leite 2 colheres de farinha de trigo E 4 de leite em pó Isso eu fiz tudo junto, pessoal, viu? Depois do fogo, eu separei É que o recheio é um só, né? É, eu pedi só o ninho mesmo Então eu fiz já Tudo assim Só para ele, para eu dividir certinho Porque me amei, separei E tá certo Uhum Cadê? Põe, meu, não é que não te esqueci, já Tá torxinha mesmo Tá torxinha mesmo aqui, ó No bolo, não vai dar errado, né? Põe lá embaixo pra não te esquecer, amor A lateral tá com o buraco, aí Não para nem ver Ah, mãe, tem mais Lá, lá branco? Tem, né? Acabou Tem pouquinho Ah, vai dar Ui, certinho Certinho Deixa eu pegar aqui o amarelo, viu? Esse aqui, ó Amarelo da Masco da Icebag A massa é puxar um pouquinho, mas não é Põe o amarelo, não é? Uhum Mas aqui dá, tem umas bordinhas, mas não vai dar Cadê meus patros, por favor? É uma bolinha, mas é básica, é bem bonitinha Fiz uma semana, a gente foi pra um gravão no mês Semana foi Uns três dias que eu fiz E vai aparecer mais Aí passou Eu tenho um bolo de girassol Pessoa assim, né? Ah, bolo pra girassol Um pouco de flores Rosas A pessoa não tem esse tema, eu falo lá o girassol É porque é lindo, né? A pessoa assim, de idade, né? É o que ele tá usando, assim Mas é uma senhora Qual o tema? Fala girassol Ah, é, eu adoro girassol Aí pronto Aí eu quero a triângulo e a rosinha Falou Essa rocha tá bem também, tá bem quente, viu? Tá muito quente Quente, 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 quente Se eu tá igual a chantilly, não me atrapalhou não Só eu bati um pouquinho antes, um pouquinho mais Deu um jeito, ficou bem legal Triângulo Que é uma espátula que, pra mim, todo mundo tinha que ter uma dele, né, mano? Deu aí Às vezes é tão boa, tão boa esse triângulo Que às vezes o chantilly tá dando problema Aí não tá pegando outro espátula, né, mano? Não vai, não vai, não vai Aí pega ela e acabou É, não vai, não vai Agora, essa aqui vai ter qualquer, aquela wave cake Que eu gosto do meu jeito, né? Uma rosinha Eu passo agora a triângulo Porque Fica mais fácil Passou ela lá, depois só passa a outra Rapidinho Deixa eu mostrar aqui Que eu tô falando aqui Que é bom demais Pra desconexar Espera aí A quebrada, por favor Aqui Como ele tá bem, bem lisinho Pode ir pra abrir Prontinho Vou pegar agora Foi a roda, eu não falei Isso aqui Como ela tem já Os frisados já Da triângulo Rapidinho faz Prontinho Deixa eu limpar aqui O pezinho Vai fazer a roda? Hã? Vou Ah, que tá bem Cheio de pontinho Tá Essa aqui Essa aqui Mais aqui Mais, mais, mais Essa Ela perde o ponto Porque tá muito quente hoje Pessoal, viu? Interessante No bolo mesmo Não perde, né mãe? Já Na manga Ela esquenta Acaba Perder o ponto fácil É, ela esquenta mesmo Ela esquenta É É tanto se ficar um pouquinho Mais, ela leve Porque ele tá todo Mole Quando pegar aqui É Isago do bolo É meu Instagram, viu? Tem mais de 4 mil fotos De bolo lá Pode bolo Que vocês vão gostar Que não vão gostar Aí é normal Que vão ver Oh, que der a bolo Vou fazer assim Aqui é o Da marca Um pouco mais de pão Um pouco mais de pão É Isso aqui é bom Vem com o brilho já Mas isso aqui É mesmo? É É Bem bonito Já tem o brilho Tem dele sem brilho Tem que um brilho Eu usei um brilho Eu usei um brilho Eu usei um brilho Com a verdade Eu tenho convite Só isso mesmo O que eu quero é Resposta O que eu quero não Do que eu fiz Paga sim Foi não Então É Não Não Agora escolher a parte Eu quero que fique Que tá mais certinha Qual é Essa aqui Essa ali Só que tem um bichinho Aqui Da gentilí Ah, tá ótimo Vou pegar aqui Tá com o isopor atrás Que eu vou Pular aqui assim Entendeu? Aí aqui tá a morena em cima Cabelo cacheado É linda, viu? É Vou pular aqui assim Aí tem o nome dela Que é Parabéns Marluce Tô tremendo Numa parabéns Por quê? Não sei Agora Para não ficar aqui vazio Vou pular aqui assim Vai ficar bonitinho É Olha Bolinho Lindo Eu falo, irmão Básico Apenas sete minutinhos Sem cortes Sem nada Deixa eu mostrar aqui assim É para as moças Com os cabelos cacheados, irmão Cabelo bonito Cabelo bonito Moça bonita Moça bonita Moça bem feita Tá aí Só, irmão? Uhum Eu amei Então, muito obrigado Fique com Deus Até a próxima Se Deus quiser Muito obrigado Que você abençoe a todos Boa tarde Boa tarde Tchau Tchau Tchau